a gameleira da lapa olha o velho chico ali tá coroa onde é que o pessoal acampou as barraquinha lá ó daniel gilberto marília trazer mãe aqui viu beleza gameleira da lapa município de sítio do mato pessoal chegando aí com os barcos show e agora vou caçar jeito ali de bater o rango foi meu peixinho frito viu